O que é a transformação digital? Captar novos clientes. Nós vamos conversar aqui com o Junei de Pelegrin, da Easy Out, especialista no assunto, um grande amigo nosso, um parceiro da Nativ. Antes de chamar o Junei, eu tenho alguns avisos e recados aqui que o pessoal pediu para não esquecer. Primeiro é se inscrevam no nosso canal no YouTube, ativem o sininho para receber as nossas notificações e nossos conteúdos. Também no YouTube vocês podem acessar e assistir o nosso primeiro webinar, Conexão Nativ, que nós fizemos com a Karina Ayres, sobre a boa gestão e a tecnologia podem garantir a jornada de sucesso do cliente. E não posso deixar de falar, hoje é um dia muito especial para nós. Hoje é aniversário da Nativ, completamos mais um ano de vida e exatamente esse webinar aqui especial para vocês faz parte das nossas comemorações, do nosso aniversário. E eu quero agora, sem me alongar muito aqui, chamar o Junei para a gente começar esse bate-papo sobre a transformação digital, que é algo que o pessoal está aguardando já. Junei, por favor. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, pessoal, que nos assiste aqui nesse webinar. Primeiramente, Sandro, muito obrigado pelo convite para falar desse tema que nos cativa muito, né? Transformação digital é algo que a gente vive no nosso dia a dia. E muito mais do que isso, né? Transformação digital, ela nos traz uma responsabilidade, porque além de a gente vivenciar, somos grandes influenciadores nessa implementação, nesse mercado que a gente atua como empresa de tecnologia, né? Então a gente vai falar um pouquinho nesse webinar sobre como a gente trabalha a transformação digital, como a gente faz, desmistificar um pouquinho ela, né? Que quando se fala desse assunto, muitas pessoas já se assustam que vão ter que gastar muito dinheiro, ter que investir demais em tecnologia. Então, durante esse webinar, a gente vai falar um pouquinho disso. Bom, oi, desculpa, Sandro. Bom, conta um pouquinho da tua experiência, da tua história aí também para a gente aí, Junei, para o pessoal te conhecer mais aí também. Bom, para quem não me conhece ainda, né? Sou o Junei de Pelegrim. Me formei em Ciência da Computação lá em 2014, mais ou menos. Trabalhei com telecom desde 2010. Então, tenho em torno de 10 anos de experiência dentro da área de telecom, dentro da operação, de fato. E em 2015, juntamente com o Vinícius, a gente fundou a Easy Auto Sistemas, né? Uma empresa que possuía uma solução da autenticação em redes Wi-Fi, gerenciamento de rede Wi-Fi, para captação de leads, né? Então, desde a minha formação em Ciência da Computação, onde eu tive muito foco dentro de telecomunicações, conhecimento sobre rede, infraestrutura, cliente, vivenciei todas as áreas que um provedor possui, né? Comecei como instalador lá de antenas, via rádio na época, e saí da telecom como gerente de rede. Foi o meu último contato dentro da operação. E, a partir disso, né, tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio também para outro país, conhecer um pouquinho do mercado lá fora. Lá, despertou alguns insights do que a gente poderia trazer aqui para o nosso mercado interno. Acho que também teve uma experiência similar. Acho que isso é muito importante também. Mas, depois de 2015, a gente começou com os desafios de empreender, e aí você começa a aprender várias ferramentas, estudar, se especializar. E, hoje, a gente atua muito mais na área comercial, com foco em gestão e equipe, do que, propriamente, na área técnica. Então, essa é um pouquinho a minha jornada, em torno de 11 anos, na vida profissional, sempre ligado na área de telecom, área de clientes, atendimento ao cliente. Então, essa tem sido a minha jornada aí nos últimos 11 anos. Muito legal te ouvir. Eu conheço um pouco dessa jornada de vocês aí. nos conhecemos em alguns eventos e tudo mais. E sempre que eu tive a oportunidade de conversar com vocês, eu pude perceber, tanto em ti quanto no Vinícius, que são empreendedores. E são pessoas que, quando chega algum cliente próximo também, sempre eles tratam... A gente vai passando o tempo, já falou 11 anos de jornada, mas o pessoal sempre trata os meninos, os meninos. E eu pude acompanhar também um pouco do crescimento dessa empresa, das pessoas que vocês trouxeram. E isso consegue contagiar o pessoal para que sigam também o perfil dos empreendedores, dos founders da empresa. Então, isso é muito legal. E eu acho que essa experiência, essa forma de empreender que vocês fizeram, construindo de cada pedrinha e vendo também as necessidades do mercado, em cima disso, construindo soluções que trouxessem resultados para os clientes. E isso também tem tudo a ver com o que a gente vai estar conversando aqui, porque vocês estão muito ligados nessa transformação digital. É exatamente isso que faz a Easy Out, a Nativ, enfim. Mas é legal. Show de bola. Toca aí, Julio. Perfeitamente, Sandro. Até gostaria de aproveitar esse espacinho para agradecer toda a equipe, tanto do lado da Nativa, da nossa equipe aqui. Sem ela, a gente não estaria aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Então, isso faz parte do que eu vou falar um pouquinho hoje, de como a gente envolve a nossa equipe, a empresa como toda a cultura dela na transformação digital. Então, para começar, o que é tão falar de transformação digital, que todos dizem que precisamos fazer, mas nunca nos falam como. Ah, você tem que transformar seu negócio, transformação digital. Como a gente vai fazer? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês. Obviamente, tem uma hora aqui reservada para falar disso. Tem muita coisa. Então, a gente vai traçar alguns insights e alguns insights que a gente utiliza no dia a dia aqui da empresa da Easy Out também. Bom, muitas vezes a expressão, a transformação digital, ela assusta, como eu disse, porque envolve grandes tecnologias, automações, um arsenal de investimentos e você logo arremete à software. Mas as empresas de grande porte, elas têm essa capacidade de investimento, mas elas não se restringem somente para essas empresas. A transformação digital, ela pode ser implantada em qualquer empresa. Claro que a gente pode dizer assim, ah, eu vou utilizar isso ou aquilo da transformação digital ou esses recursos e uma empresa maior, ela pode estar investindo muito mais. Mas você pode delimitar até onde a gente vai e aqui você vai ver como isso. A transformação digital, ela é nada mais do que um processo no qual a empresa faz o uso da tecnologia para melhorar o desempenho, aumentar o alcance e sempre buscando garantir resultados melhores. Então, não é a digitalização do teu negócio, a transformação digital, ela não é você pegar um processo que é feito manual e converter ele para um processo digital. Ela vai além disso, você aplica a tecnologia para que você consiga aumentar o desempenho da tua equipe, do teu negócio como um todo e, consequentemente, atingir melhores resultados. O que é o melhor resultado? A gente vai falar no decorrer aqui desse webinar sobre o resultado, não só da tua empresa, mas o resultado do teu cliente também, que é uma cultura que chegou aqui com o advento do SaaS, do software como serviço também. Falou uma coisa bem interessante aí, né, Juney? Desculpa te interromper, mas falou sobre processos, né? Porque, tu vê, falei não digitalizar apenas, né? Processos. Então, hoje, as empresas, vamos pegar 10 anos atrás, 20 anos atrás, ou há um tempo atrás, os processos eram sem tanto recurso da tecnologia ou sem, até porque não tinha disponibilidade de tanto recurso como a gente tem hoje. A gente tem hoje N canais de comunicação, por exemplo, canais que nós não tínhamos antes. A forma, se a gente fala repetidamente aqui no Natiz, a forma das pessoas se comunicarem, ela mudou, né? Então, a transformação digital, ela, tu não pode deixar tudo isso acontecer, todos esses canais aparecerem, as pessoas se querem se comunicar de outra forma, e tu não fazer uma mudança de processo. Porque se tu simplesmente daí começar a estar presente em todos os canais, estar presente até estaria ok, né? Mas, tu criar uma conta em todos os canais, mas não saber se posicionar nesses canais e não saber atender seus clientes nesses canais, tu não fez a transformação digital, né? Tu continuou com o teu processo como ele era há 10 anos atrás, agora tu tem uma conta num canal qualquer, mas tu não faz a mudança de processo pra atender. É mais ou menos nessa linha que tu tá falando aí, né? Exato, exato. É, cada canal tem sua peculiaridade, né? Então, você não consegue se comunicar da mesma forma em todos os canais. Tem que se adaptar às restrições daquele canal, ou até mesmo utilizar da melhor forma esse canal, as ferramentas que o canal te proporciona, né? Bom, como foi dito, então, a transformação digital, por ser um processo, assim como qualquer outro que a gente for implementar, ela precisa ser planejada, né? Você não vai dizer do dia pra noite, vou transformar digitalmente o meu negócio e eu tenho 100 mil reais pra investir. Não, você precisa planejar isso e você vai direcionar esses recursos da melhor forma, né? Então, ter os seus objetivos definidos e, por último, também definir como é que você vai avaliar essa transformação, essa implementação, essa nova cultura, como é que você vai medir, né? Quais são os indicadores que você vai utilizar? Porque o acompanhamento, nesse caso, ele é fundamental pra que a gente possa, então, tomar ações estratégicas pra dizer assim, opa, tô indo no caminho certo, continuo nessa forma, ou eu ajusto esse fluxo, ajusto essa forma, ajusto essa maneira que a gente tá interligando os departamentos, os setores ou as ferramentas, né? Então, vale muito a pena você investir, mas também é primordial que você monitore, né? Acompanhe tudo isso. Então, é por isso que a gente não pode resumir a transformação digital naquelas pequenas ações pontuais, como, por exemplo, ah, vou começar agora a fazer post pras redes sociais, eu vou atualizar um blog, se eu não tenho um blog, vou criar um, né? Esse tipo de coisa. Então, a transformação digital, ela vai muito, mas muito além desses pontos, né? Que fazem parte também, mas não se restringe a isso. A transformação digital, ela mexe, né? Com a estrutura organizacional, ela tem a tecnologia como meio estratégico pra isso, né? Por isso que é a transformação digital. E o que queremos aqui discutir hoje é que o papel da tecnologia na captação de retenção de clientes é algo que é muito necessário pra que o seu negócio possa escalar nos dias atuais, né? A gente vai falar um pouquinho pra vocês o porquê. Como o Sandro disse, ah, eu tenho uma conta lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, e agora eu tenho um WhatsApp que eu atendo os clientes, então são vários canais, e como você dá conta deles, como você utiliza eles da melhor forma pra que você escalhe o teu negócio de uma forma tranquila, que não seja uma dor pra você lá no final, e obviamente olhando o resultado, né? Medindo ele. Beleza, então. Pra gente falar melhor aqui da transformação digital, também é muito importante, como o Sandro falou, a gente estar olhando como as coisas aconteciam no mercado, como elas evoluíram e o que está acontecendo hoje. A gente sabe que no último século, agora no século XXI, as coisas tendem a acontecer muito mais rápido, numa velocidade que muitas vezes a empresa não consegue acompanhar, ou até mesmo surfa onda, mas como eu disse lá no comecinho, investindo muito dinheiro, mas da forma errada. Então a gente vai falar um pouquinho aqui também dessa evolução, da forma, como o objetivo é utilizar a transformação digital na captação, retenção de clientes. Primeiro a gente vai falar um pouquinho assim da captação desses clientes, dos leads, que a gente tanto fala, né? Quando a gente fala de leads, talvez nem todo mundo esteja acostumado com esse termo, mas lead é basicamente você identificar o teu público-alvo, fazer com que eles venham até você. Os leads são as pessoas que, de alguma forma, você tem alguma informação dela e você consegue se comunicar com essa pessoa. É teu público, mas não é simplesmente teu público. É um público que você já tem alguma informação que possibilita a comunicação com ele. Falou agora sobre o público, né? Então, tu entende que é importante a gente conhecer esse lead, né? Conhecer esse cliente, conhecer o momento dele. Isso, antigamente, a gente fazia, vamos lá, como é que chegava a propaganda para nós, né? Tu contratava um horário de uma televisão e jogava uma propaganda lá e o que a gente estava falando antes do nosso webinar é tipo um broadcast, né? Então, tu manda uma informação para vários, né? Então, quer dizer, caem pessoas que talvez não estejam nem interessadas no assunto e tem outros que estão interessados. E aí, tu tem que fazer uma pulverização grande. E isso agora mudou, né? É um canal ainda muito utilizado e eu acredito ter um super espaço, mas ele concorre com diversas outras formas, né? Perfeito, perfeito. Eu até preparei um slide aqui com duas apresentações bem simples que é o que a gente vai basear na nossa conversa também para tentar ilustrar um pouquinho desse cenário, de como era antes, né? E o que está acontecendo nesse momento. Mas, como eu falei, a transição está acontecendo muito rápido e esse modelo, ele vem evoluindo, né? O que eu vou falar hoje pode ser que aqui de dois anos, um ano, não faça mais sentido. Mas vamos lá. Nessa apresentação, a gente fala aqui que a forma da disseminação da informação, ela acontecia de uma maneira centralizada. Se você voltar aqui, dez anos, né? Talvez um pouco menos, a forma da disseminação da informação, ela era centralizada. Você tinha uma mídia ou várias mídias que controlam a informação e essa mídia fazia com que essa informação chegasse em cada uma das pessoas, né? Então, você tem um exemplo aqui, a TV, o rádio, os jornais, né? Então, quando você tinha um novo produto, né? Uma nova oferta, você ia até um desses canais, dessas mídias e pode voltar, esse mesmo. Você ia até essa mídia e criava aquele anúncio, né? Então, esse anúncio seria divulgado na TV, no rádio, impresso, no jornal e ela disseminaria as informações. Nesse modelo centralizado, das redes centralizadas, o comunicador, ele tem total autonomia sobre o que está sendo feito, como está sendo comunicado e como está chegando até as pessoas. Ela é um único sentido, ela é um sentido broadcast, né? Então, muito comum para as mídias tradicionais. Depois, né? Foi evoluindo e, com o advento da internet, a gente começou a ter um modelo um pouco mais descentralizado, né? Que é, por exemplo, das plataformas de curso online, que tem muito por aí, uma ótima maneira de você adquirir conteúdo, né? A TV por assinatura, então você acabava interagindo de alguma certa forma, você tem o conteúdo na TV, mas você podia já entrar em contato, mandar sua pergunta, o pessoal lia aquela pergunta ao vivo, mas ainda quem domina aquela informação é o comunicador, né? Ou quem está criando aquela mídia. Então, ela estava sendo transmitida ao mesmo tempo, que se dava também os consumidores, de uma certa forma, interagir, mas sempre num sentido, né? O comunicador, o interruptor. E os conteúdos, os conteúdos nesse caso, eles começaram a dividir espaço já nesse momento. Então, você tem o caso da Netflix. Ela é uma mídia centralizada, ou até mesmo um vídeo no YouTube, ele sai do produtor, vai para o interruptor, mas a pessoa que está assistindo ao mesmo tempo, ela tem a possibilidade de fazer outras coisas e já estar pesquisando sobre aquele produto, sobre aquela informação que você está vendo para checar a veracidade, ou até mesmo por curiosidade, obter mais informações. Então, nesse momento da mídia descentralizada, que muito é causa da internet, a gente começa a criar uma competição da atenção do consumidor, do usuário. Então, não é só mais aquele momento. Antes, você sentava para assistir TV. Sentei na frente da TV, eu vou assistir o Jornal Nacional, por exemplo. Vou assistir um filme que está passando na TV. Hoje, então, com a mídia, anteriormente, já com a mídia descentralizada, a pessoa já começava a ver um vídeo no YouTube e já ficava navegando nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e assim por diante. Então, ali já começou uma competição pela atenção do usuário. E o momento atual, a gente já tem o... A gente já está na rede distribuída. O que é essa rede distribuída? Quem produz o conteúdo não é mais um centro. Antes, você tinha... Ah, vou criar o provedor de internet. Vou criar uma campanha e vou publicar no meu Facebook. Vou criar uma campanha e vou anunciar na rádio local ou no espaço da TV. Então, você ainda dominava como esse conteúdo ia chegar nas pessoas. Você já tinha ali seus canais e tentava metrificar isso. A gente sabe que na mídia tradicional é um pouquinho mais difícil de você mensurar o alcance dele, medir e tomar ações, tá? Mas na rede descentralizada, você já tem algumas ferramentas. Agora, com o advento da rede distribuída, a coisa ficou feia, né? Complicou. Todo mundo pode produzir conteúdo. Todo mundo que tem um celular e acesso à internet está produzindo conteúdo. Eu abro o meu Instagram, faço um Reels, publico, produzindo um conteúdo e muitas vezes ele viraliza. Então, você acaba divulgando uma marca, criando uma nova trend ou até mesmo divulgando um produto simplesmente com a tela do meu celular. E quando aquilo vira uma trend, você já nem sabe mais quem que produziu aquele conteúdo, mas todo mundo está falando dele. Então, tem aqui uma grande disputa de atenção. Então, empresas investem muito dinheiro nessa rede distribuída para que você tenha cada vez mais influenciadores, produzindo mais conteúdo para disputar, muito mais atenção do consumidor. E aquele Reels, aquela trend ou aquela situação que acaba ocorrendo, que se destaca ou que cativa mais a pessoa, ela acaba tendo melhor resultado e aquela campanha tradicional que você fazia acaba não trazendo mais resultado nesse caso, porque realmente você tem uma competição muito grande ali no mercado. É bem interessante isso aí que você falou agora. A gente tinha comentado antes sobre conhecer o cliente, o lead e tudo mais. Eu acredito que vai falar muito mais sobre isso ainda, mas eu te ouvindo falar, daí você falou do Netflix, que é a mídia, vamos lá, não é a mídia tradicional, mas enfim, é uma mídia onde você assiste TV também. Só que o próprio, a própria Netflix criou, cria e criou formas de conhecer quem está assistindo. Então, quando tu entra na Netflix, tu coloca o teu perfil. E conforme o teu perfil, tu assiste mais séries e tal coisa, ele já te sugere filmes dessa, sei lá, comédia, vai te sugerir mais comédia. Se tu tem um perfil infantil, ele vai te sugerir filmes infantis, filmes família, a criança e tudo mais. Então, o próprio Netflix, ele está lá, longe, criando os filmes, querendo que mais pessoas assinem, mas ele está preocupado em conhecer quem é o lead dele, ou na verdade, nesse caso, já não é mais lead, é o cliente dele, para que ele, como é que eu vou te dizer, que ele consiga garantir o que a gente fala tanto e defende tanto, que é o sucesso do cliente. Então, pelo menos na parte de pesquisa, sugestão, eu estou te dizendo, assiste esses filmes aqui, que é na linha do que tu gosta. A gente gosta, às vezes, também, de conversando com outras pessoas, receber indicações de filmes e, de preferência, filmes que a gente gosta. E a Netflix, meio que, através da sua inteligência lá, fez mais ou menos isso. Fez isso. E o outro que falou aqui, que eu acho bem importante, é a diversidade de mídias e fazer acesso a mais de um canal simultâneo, é o que a gente mais vê. As pessoas sentadas na frente da TV, assistindo um filme, ou que seja um YouTube, e estão lá no celular, nas redes sociais. E não dá para dizer que está errado. Então, a gente aqui na Netflix fala muito que, quando a gente fala, tem que fazer os nossos speechs e tudo mais, então, a gente vai falar sobre a nova forma de comunicação e a gente também fala que as pessoas, os consumidores, as pessoas mudaram, elas são agora multitelas. Então, esse caso do Netflix e mídias sociais, ou YouTube, mídias sociais, enfim, vira multitela. Então, o novo consumidor, o novo lead, o novo cliente, ele é multitela. E aí, tem que fazer, chegar nisso. E aí, que eu sei que você tem bastante conteúdo para contribuir para a gente. Exatamente. Só complementando, então, como a grande quantidade de informação gerada, ela cresce exponencialmente, então, como eu tinha dito, fica muito mais difícil você competir. Todo mundo está produzindo conteúdo o tempo todo. E isso leva a um segundo ponto. Então, como a quantidade de informação gerada é tão grande, proporcionalmente, o que fica escassa? nas mídias ou fica escassa no meio digital? Eu acho que o Sandro acabou de responder. É a atenção do consumidor, a atenção dos usuários desses canais. Então, a gente tem duas vertentes aqui. Como o conteúdo, ele é muito abundante, você consegue acessar qualquer coisa de qualquer local e conteúdo de muita qualidade, mas a atenção das pessoas ela é escassa. Então, muitas vezes, por mais que você tenha um conteúdo muito bom, fica difícil de você fazer com que ele chegue na mão das pessoas por meios tradicionais, porque você compete com o mundo todo que produz. Ainda mais nesse momento da globalização, as pessoas já não consomem mais só conteúdos na sua língua mãe, consomem conteúdos em várias línguas também. Então, se a atenção da pessoa ela é escassa, então a gente não deve seguir os vários métodos de captação e retenção de clientes que aconteciam antes de todo esse cenário. Então, como já dizia, tem um filósofo que peguei uma frase dele para dizer para vocês que eu achei muito importante e cabe nesse momento, que é do Marshall McLaren. Ele é um filósofo e ele fala o seguinte, que os homens criam as ferramentas e as ferramentas recriam os homens. Achei assim, pertinente trazer isso para vocês porque, nossa, casa muito no nosso dia. A gente cria algo e não sabe o que isso vai trazer de impacto no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Então, a gente já está sentindo isso na pele com o advento das redes sociais, da internet e assim por diante. Bom, como muda, então, o perfil do consumidor, um consumidor muito mais conectado, muito mais informado, muda também a estratégia que a gente deve seguir para conseguir atingir esse cliente. Então, não posso seguir desempenhando da mesma forma que eu fazia antes se eu não entrar com estratégias novas. Então, a gente tem que utilizar novas plataformas, novas ferramentas que vão fazer a gente chegar até esse cliente. Então, antes, as marcas, elas iam lá na TV e ensinavam a mensagem e, beleza, chegava no cliente, que era difícil de medir, mas você tinha aquele canal como meio. E agora, a lógica de distribuição mudou, então, ela fica atrelada também à fragmentação das mídias. Eu posso utilizar não só mais um único meio, mas várias, como o Sandro mesmo falou, obviamente, observando cada uma das peculiaridades, das particularidades dessas mídias. e quando a gente tem um consumidor muito mais ativo na rede social, muito mais ativo na internet ou ele busca por informações, ele está mais estimulado, ele tem muito mais informação na mão, então, muitas vezes, aqui pode ser que os vendedores vão se identificar, mas muitas vezes ele tem mais informação do produto do que o próprio vendedor. Já aconteceu, dependendo do nicho, já aconteceu de você chegar numa loja sabendo tudo sobre aquele tênis que você queria comprar, a tecnologia que era usada, onde era produzido, quais os benefícios e o vendedor não tem informação. Não é porque o vendedor é incompetente ou algo assim, é porque, é porque, realmente, ele foi atrás daquele produto, pesquisou sobre, se informou e isso facilitou com que ele chegasse num momento com a decisão de compra feita já. Olha, só preciso que tu me faça o melhor preço, melhor condição de pagamento, melhor entrega, porque sobre o produto eu já tenho informação. O consumidor chega também com muito mais possibilidade de expressão, ele interage com a empresa através dessas mídias, ele manda uma mensagem no WhatsApp perguntando sobre o produto, ele olhou um blog que você tinha, que tinha um relato de um case de um cliente que utiliza esse mesmo produto e assim por diante. Então, ele tem muito mais expressão, ele tem muito mais interação com o que você faz. e também tem uma visão muito mais amplificada, ou seja, ele consegue comparar o que você está ofertando com o que outras empresas, outros mercados oferecem, não só na tua cidade, mas a nível de mundo. Mas aqui também eu só queria ressaltar que a gente falou um pouquinho de rádio, um pouquinho de TV, não quero dizer que esses canais não são mais válidos, a gente não está dizendo isso longe disso, eles são importantes, mas é importante que você analise o seu público e entenda se eles são consumidores do rádio, da TV e podendo sim ser complementares. Falo muito na questão do provedor de internet que é um cliente nosso e a gente sabe que para eu chegar no provedor de internet eu tenho que chegar onde ele consome conteúdo. Para o cliente do provedor de internet você tem que chegar onde o seu cliente consome conteúdo, então é muito importante essas perguntas e utilizar essas mídias tradicionais como complementos. Então os canais tidos como tradicional eles não deixaram de ser importantes, eles não se tornaram obsoletos, mas dentro do contexto certo eles podem fazer o papel de uma forma complementar e ainda as tecnologias mais assertivas que possibilitam você medir, entender da onde veio aquele cliente, perguntar no momento da venda, no momento da abordagem aonde ele está conhecendo o seu produto. Bom, é o que a gente costuma dizer de aquilo que tu falou ali que às vezes a gente conhece mais, o consumidor conhece mais do produto do que do vendedor, né? E isso é o acesso a muita informação, né? E realmente as pessoas hoje mudaram a forma de pesquisar sobre um produto, né? Tu até vai na loja, né? Por isso que tu fala ali o ponto físico também é uma forma de venda tão importante quanto o digital. Mas quando tu chega na loja tu já sabe o que tu quer, né? Ou pelo menos tu já sabe as funções que são importantes para aquela aquisição. E eu acho que isso corrobora bem com o que tu tá falando aí do consumidor saber tanto ou mais até que o vendedor. Exato. Porque eles são imperativos, né? Estão sempre buscando informação. Depois eu falo um pouquinho da captação de leads. Então a importância de você disponibilizar informações o suficiente para o teu cliente entender o que você tá ofertando para que ele se sinta atraído por aquele produto, por aquele serviço. Bom, então eu quanto empresa como é que eu posso atuar na captação de novos clientes sendo que a competição ela é grande eu compito com o mundo inteiro e a atenção do usuário que é cada vez mais difícil de ser conquistada. Como é que a gente faz isso? A resposta dessa importante pergunta aqui ela está em duas estratégias valor e relacionamento. Posso dizer isso para vocês. Quando eu falo valor não tô me referindo a preço, tá? Falando o valor de produto, de entrega. Então a resposta para captar clientes captar leads no modelo atual é que a gente possa gerar ou entregar valor para o meu consumidor para o seu consumidor. E se eu não gero valor eu não mereço atenção dele. Olha que pesado isso. Se eu não gero valor eu não mereço atenção dele. Se eu não me relaciono eu não mereço ser uma compra recorrente. Menos ainda uma indicação do meu cliente. então o que a gente busca aqui sempre é atrair o cliente converter ele e fazer com que ele compre recorrentemente um dinheiro e ainda me indique para seus amigos para sua rede e assim por diante se torne aquele divulgador aquele evangelizador da sua marca. E para fazer isso então entre algumas tecnologias que é o que a gente vai falar aqui para facilitar todo o processo que é o próximo tópico da nossa fala aqui. Já recebemos um slide. Então nesse processo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse funil. Esse funil ele é muito conhecido no CRM mas eu não vou falar só dele como CRM a gente vai falar aqui como um processo aqui do início ao fim da vida de um cliente aqui dentro da Easy Alpha também. Como no topo do funil a gente tem a atração a atração de leads como eu falei lá no começo o que são leads? São pessoas que se identificam com a sua marca e de alguma forma chegam até você e deixam uma informação. Como é que você chega nesses leads? Através das redes sociais a rede Wi-Fi na praça como hotspot aquelas mídias próprias o site o blog outdoor etc. De alguma forma você tem que despertar um interesse daquele lead então você precisa fazer com que eles conheçam saibam que você existe que é o ponto 1. Depois a gente avança para a conversão o que é conversão? Em cada uma das mídias existem diferentes formas de conversão nessa etapa é que a gente inicia a conhecer o perfil do nosso futuro cliente ele só converteu para lead porque ele recebeu algo em troca um exemplo muito que a gente utiliza para o nosso cliente aqui você disponibiliza o Wi-Fi na praça em troca do Wi-Fi você coleta alguma informação dele um lead um telefone um e-mail para que você possa entrar em contato ou você dedicou um tempo da sua equipe para produzir um e-book com bastante conteúdo de informação que vai ir de encontro com aquela necessidade do cliente esse webinar também acaba sendo uma forma de conversão são pessoas que tem interesse em saber sobre a transformação digital nos seus negócios se inscrever e estão aqui aprendendo então tem essas metodologias que a gente pode utilizar na conversão então na conversão ela é muito necessária que as perguntas certas sejam feitas por exemplo aqui a gente vai utilizar aquele momento de interesse da pessoa para conhecer um pouquinho do perfil dele para que a gente possa criar conteúdos do interesse dele e além disso como as perguntas certas a gente sabe se aquele lead é um potencial cliente nem todo lead é um potencial cliente então a gente vai aplicar a nossa energia em cima dos leads que fazem sentido para que seja o nosso cliente trazendo para a prática aqui de um provedor na internet eu captei uma lista enorme de leads através de uma campanha assim o que eu vou averiguar se esses leads estão dentro da minha área de cobertura ou se eu possuo um serviço que eu posso ofertar a eles se eles estão dentro da faixa etária de consumo e assim por diante então é importante você fazer essa triagem e para fazer essa triagem traçar o perfil do cliente ou você criar as campanhas depois para se comunicar com cada um dos perfis você precisa fazer as perguntas certas então é muito importante aqui nessa nessa etapa da conversão você estruturar levantar todas as informações que são necessárias obviamente você não vai fazer um questionário longo para o seu cliente ali na nossa conversão para o lead mas você precisa elencar quatro perguntas básicas ali cinco perguntas no máximo que vão fazer com que você olhe para aquele lead opa esse aqui é um potencial cliente depois a gente vai avançar um pouquinho no funil para a etapa de nutrição de leads e aqui é uma das etapas que eu diria uma das mais complexas e é onde as pessoas abandonam muitas vezes eu digo as pessoas quem está captando o lead as empresas abandonam porque a nutrição não é fácil não é algo simples você precisa dedicar bastante tempo em cima disso produzir como eu falei anteriormente você disputa com muita gente você precisa produzir conteúdo de qualidade você precisa produzir valor então a partir do momento que a gente tem informação do contato com esses leads a gente possa a gente pode começar a nutrir eles o que é a fase de nutrição você transforma a curiosidade daquele lead deixou uma informação para saber um pouquinho mais sobre o teu produto sobre o que tu faz sobre alguma coisa no desejo de compra tem que levar ele da curiosidade para o desejo é bem complexo mas você vai aprendendo com o tempo quanto mais você produz mais você valida mais você vai aprendendo o que dá certo o que você pode ser melhorando então o que eu posso utilizar aqui como nutrição eu vou pegar o meu produto o meu serviço e vou contextualizar ele numa conversa não vou abordar ele diretamente o produto mas sim eu vou contextualizar os benefícios quais são os diferenciais sempre buscando gerar gatilhos que as conversas ou o relacionamento promovem então dentro de um bate-papo eu posso inserir uma característica que vai ser um baita diferencial para aquele seu cliente e quando a gente oferta por exemplo um certo plano de internet trazendo para a realidade do ISP ao invés de falar característica técnica com velocidade você tem tantos megas você tem meio giga e assim por diante você deve citar o que é possível fazer com esse serviço com esse serviço você pode trabalhar de casa com qualidade possibilita que você assista a sua série favorita enquanto os filhos jogam online e assim por diante então você sempre pega características técnicas e transforma aquilo em benefício uma técnica que eu aprendi recentemente eu acho muito válido é você colocar o imagine na frente daquela característica técnica então imagine se você pudesse chegar em casa ligar a sua TV e o seu filme estar disponível enquanto seu filho está jogando e ninguém reclamando que o jogo está travando ou imagine você trabalhando de casa sem ter que ir ao escritório todos os dias e mesmo assim mantendo a qualidade de entrega então você pode utilizar esse esse fator o imagine na frente daquela característica técnica para você começar a despertar o desejo do consumidor e falando assim de onde a gente vai começar a nutrir eu já tenho o lead já tenho a base na mão então a gente vai definir quais são os canais que a gente vai utilizar para nutrir esses leads então já existem vários canais aqui e a gente pode citar como por exemplo se eu capto informação de e-mail se eu capto telefone eu posso utilizar envio de SMS eu posso baixar esses leads e criar listas para as redes sociais como eu falei antes hoje a gente disputa atenção com marcas globais eu anunciar para um público que a rede social me fornece eu não vou chegar até elas ou vou ter que investir muito dinheiro naquele anúncio pago para alcançar esse público agora se eu tenho uma lista de leads que eu quero importar para o meu Facebook e fazer com que o anúncio que eu criei aquele conteúdo que eu criei chegue a essas pessoas o Facebook vai aplicar o algoritmo dele e vai buscar entregar esse conteúdo para aquela lista ou para pessoas similares a ela então está aí um canal e o SMS também a gente utiliza aqui dentro a gente utiliza o SMS e o e-mail para nutrição de leads o e-mail é muito utilizado na Easy Alpha ele é bem efetivo digamos assim tem uma boa taxa de abertura e quanto mais recorrente você faz esse envio a pessoa já até aguarda aquela mensagem aquele e-mail porque ela sabe opa na quinta-feira vou receber um e-mail com as novidades então ela já coloca na rotina dela abrir aquele e-mail lá da Easy Alpha abrir aquele e-mail da Nativ abrir aquele e-mail do provedor XYZ porque ela recebe conteúdo relevante eu até pesquisei um pouquinho sobre as taxas de abertura e comparei a gente fez aqui um benchmark nosso setor de marketing com a taxa de abertura do mercado e o que a gente vem desempenhando até para medir isso e até vou falar um pouquinho para vocês aqui desses números perdão o que eu estou falando dá dando sede aí fica à vontade Júnior tranquilo então um estudo feito pela RD Station não sei se vocês já viram falar que trabalha com CRM de marketing digital ela fez um levantamento que na Black Friday foram disparados em torno de 1,8 bilhões de e-mails é bastante mas esse número ele não é não acontece todo ano então entre o dia 21 e 27 de novembro estima-se que serão disparados mais de 600 milhões de e-mails indo no encontro daquilo que a gente falou durante os minutos anteriores como tem muito conteúdo agora nessa Black Friday aumentou o número de disparos de e-mails aumentou o número de ofertas você chegar até o momento que ficou mais difícil não estou dizendo que você não deve fazer deve fazer assim como se tem tanta gente fazendo é porque tem um resultado então a taxa padrão de mercado de abertura de e-mail durante o ano todo é em torno de 13 a 14% nessa época da Black Friday segundo o estudo feito pela RD ela reduziu para 11% porque você tem muito e-mail e você não dá conta de consumir todos esse é um benchmark do mercado não quer dizer que no teu negócio vai ser essa mesma taxa por exemplo comparando com esses números eu fiquei muito muito feliz afinal que nossos clientes são muito engajados comunicações periódicas a gente chegou até 40% de taxa de abertura dos nossos e-mails enviados então a nossa média é 25% a 30% mas a gente já chegou a 40% de taxa de abertura eu considero um ótimo número então vocês vão validando vocês vão vendo os resultados acredito que cada negócio vai ter a sua taxa e por exemplo oi só que você está falando sobre taxa de abertura daí é uma coisa que eu queria pontuar aqui porque eu ouço muito isso e-mail eu não vou até cancelar minha caixa e-mail eu não vou abrir mais SMS ninguém abre ninguém lê mas isso eu entendo que não são verdades e quando eu te ouço falando dessas taxas de abertura e junto com isso tu falou sobre as estratégias e processos e qualificação de lead fica muito claro que quando tu faz uma ação qualquer que seja seja pelo WhatsApp que é proibido mandar spam mas enfim tem gente que manda tu vai mandar pelo WhatsApp ou tu vai mandar pelo SMS ou tu vai mandar pelo e-mail e tu não tem uma importância uma relevância pra quem está recebendo a taxa de abertura vai ser ruim em qualquer situação tu tens que ser relevante e aí o SMS vai ser aberto o e-mail vai ser aberto o WhatsApp vai ser aberto porque tem gente que diz não, mas se eu mandar o WhatsApp o cara lê sim, ele lê ele lê mas ele vai te bloquear porque o SMS ele pode ter te bloqueado só que tu não sabe o e-mail ele pode ter te bloqueado só que tu não sabe e também tu falou do RD o RD já tem todo esse cuidado quando ele tem os clientes dele pra que não fique o cliente alimentando com listas de e-mail fria comprada ou tudo mais então ele também ele tem a preocupação de que essa conversão seja alta então ele já te traz para ter relevância ou pelo menos algum tipo de relacionamento com quem tu está falando então é legal ouvir os teus números é legal ouvir que precisa de relacionamento relevância para quem está recebendo e se tu tiver isso os números vão ser alta independente do canal se vai ser SMS se vai ser uma ligação se vai ser um e-mail tenha relevância é mais ou menos por aí né perfeito é exatamente isso que eu queria transmitir obrigado por complementar desde que o teu conteúdo seja relevante independente do canal ele vai ser assertivo então não basta você querer ah vou mudar para o WhatsApp porque todo mundo usa o WhatsApp bom todo mundo usa o SMS todo mundo recebe da mesma forma e-mail eu ouço algumas pessoas falarem ah mas e-mail ninguém abre não é totalmente correto a gente depende do e-mail tudo é toda conta sua é atrelada do e-mail então esporadicamente você olha e se você comunica com negócios é assertividade é muito maior né porque todo todo negócio precisa trabalhar com o e-mail então mudou a forma hoje você não faz um e-mail somente texto você pode criar e-mails e-mails muito interativos com imagens você pode levar para uma landing page para um board e assim por diante então mudou a forma de fazer e-mail né você pode até mesmo incorporar um vídeo ali que a pessoa clique nem precisa sair do próprio leitor de e-mail para que ela possa consumir o conteúdo né então as coisas evoluíram e acredito que tem que tem que continuar utilizando de todos os canais que você possui na mão né claro que produzindo conteúdos muito relevantes bom então se a gente fez a nossa a nossa tarefa corretinha a gente nutriu bem o nosso nosso lead ele vai se transformar num cliente né a partir do momento que ele percebeu o valor do que você está ofertando e que aquilo que você oferta resolve a dor dele ele está apto para converter converter é se transformar de um lead em cliente então a gente não pode errar nessa percepção porque errar nela vai fazer que você desperdice uma oportunidade né abordar um lead antes que ele esteja pronto ou ainda depois depois que ele perdeu o interesse da compra você vai estar desperdiçando essa oportunidade então essas ferramentas de automação de marketing elas fornecem recursos que possibilitam também a identificação do estágio do nosso lead alguns exemplos aqui que a gente pode dar é a pontuação baseada em interações se a pessoa abre vários e-mails se ela visualizou a landing page né se ela clicou num certo link conforme ela vai interagindo com o conteúdo que você vai enviando ela vai aumentando a pontuação e você define a partir de claro que com benchmark aqui a pontuação a gente leva de 1 a 5 acima de 3 a gente considera que o lead está interessado no seu produto ou já está num momento que você pode fazer uma ligação pra ele e ofertar ou pelo menos se dispor a esclarecer outras dúvidas que ele ainda não conseguiu eliminar durante a abertura desses conteúdos né também a gente pode fazer aqui uma propaganda interativa durante o login do Wi-Fi né também enviar uma mensagem perguntando pra ele sobre o que ele acha dos planos que ele viu né ou uma ligação mesmo olha vi que você mostrou interesse num certo plano um certo serviço né você tem alguma dúvida sobre nossos planos hoje a gente está com uma promoção e assim por diante então você já tem a identificação daquele cliente com a sua marca ele já sabe quando ele recebeu uma ligação ele já sabe quem você é né vou falar um pouquinho aqui sobre sobre essa técnica então a gente pode utilizar a ligação pro lead é uma ferramenta que tem dado muito certo também acredito que pra provedores de internet é uma das melhores opções a partir do momento que você já tem o seu lead quente pra vender você abordar ele com uma ligação né porque eu digo lead quente existe também aquela ligação fria né a cold call ou também o telemarking são coisas diferentes cold call e telemarking são coisas diferentes mas contudo o objetivo da cold call é você prospectar né é o volume é você obter mais informações daquele lead pra depois posteriormente tentar uma conversão né então é importante que você aborde o cliente no momento certo da compra dele porque se não independente do que você estiver ofertando do produto que você tem pra ofertar ele a resposta vai ser sempre a mesma né então a gente já sabe vai ser um não não estou interessado nesse momento não quero comprar mas se você trabalhou ele anteriormente vai ser um pouco diferente essa abordagem então além de uma ligação inesperada que também você pode fazer pra aquele lead ele vai ficar se perguntando como é que você sabia meu número não conheço a empresa muito menos o seu produto e assim por diante então ligar pra uma como o Sandro falou ligar pra uma base que você não teve cuidado de estar nutrindo ela ou até mesmo você comprou uma base de alguém a pessoa vai ficar se questionando da onde é que veio essa ligação como é que a pessoa tem meu número então você capta o lead nutre o lead dá as informações vai criando proximidade né com aquele seu cliente e depois você pode utilizar os N métodos pra se comunicar diretamente com ele que o aceite vai ser muito melhor bom a gente tem relatos de clientes nossos que utilizam o Wi-Fi na praça por exemplo pra captar lead e ligam pra esses leads e tem uma boa aceitação né porque ele já em algum momento viu a sua marca depois que ele viu a sua marca você enviou um SMS agradecendo a conexão mandou uma pesquisa de satisfação pra ver como é que estava a experiência dele naquele local e assim por diante você vai criando a experiência vai criando proximidade com o cliente né algumas coisas que a gente pode fazer também falando um pouquinho das dicas né de como criar conteúdo a gente sabe que o público game é muito precisa muito de internet é muito exigente então você produzir conteúdo pra esse público é uma sacada muito importante né você pode estar mandando dicas de como ele pode otimizar o tempo dele no jogo como ele pode fazer alguns hacks ali que avançam de fase então você tá próximo desse público é legal pessoal que estuda bastante online faz concurso também pode estar criando apostilas de como otimizar o tempo de estudo existem vários treinamentos vários cursos na internet sobre gestão de tempo também né então você utilizar a internet como fim e não como meio facilita a aproximação com esse seu cliente né então na ligação que a gente faz também pra ele você vai seguir um script né utilizando esse contato quando eu falo de utilizar um script eu não tô dizendo algo robotizado né a gente tá falando de uma linha de raciocínio algo que leve desde a abordagem do cliente dizendo o que que você é o que que você faz perguntando se ele conhece aquilo que você tá ofertando até mesmo o esclarecimento das dúvidas pra levar ele pro fechamento né então mesmo que o lead não se torne cliente naquele momento naquela ligação é importante documentar anotar todas as informações que ele passou porque isso vai ajudar a confeccionar o perfil dele né e até mesmo vai te ajudar a aprimorar as próximas ligações das próximas abordagens e como a gente tá falando de ferramenta aqui da captação desses clientes a gente precisa resaltar que é importante você registrar tudo isso todas essas técnicas tudo isso que eu tô falando pra vocês em um CRM CRM é Customer Relationship Management é administração da sua relação com o seu cliente então toda ligação é importante você anotar quando ela foi como é que foi mudar a pontuação desse lead se for necessário né no caso de ele não estar interessado agendar uma próxima ligação pra ele então pode ser que a decisão o momento da decisão dele mude nesse tempo né quantas vezes você já recebeu uma ligação da operadora talvez ofertando um upgrade no seu plano de dados e você disse não e aí um certo dia você tava pensando assim ah na próxima vez que me ligar eu vou mudar meu plano aqui porque fez sentido então você aguardou a próxima ligação porque você sabe que pelo menos uma vez por mês a operadora te liga ofertando um upgrade né então tem todos esses detalhes aqui e o CRM facilita com que você automatize isso dentro da sua empresa né tudo isso que a gente falou agora eu posso fazer num papel na caneta posso mas se você tiver a ferramenta certa você escala você utiliza tempo você tem relatórios daquilo de uma forma mais natural você não precisa chegar no final do mês e ficar reunindo várias famílias você vai num lugar olha o seu BI e você tem a informação que você precisa né e como a gente tá falando aqui também de captação de cliente e retenção a partir do momento que ele vem pra tua base você precisa manter ele né porque a gente sabe que pra prestação de serviço você manter um cliente é muito mais caro do que você né você adquirir um novo e se você simplesmente ficar adquirindo novos clientes e perdendo cliente você nunca vai conseguir escalar ou crescer o seu negócio você vai estar perdendo o jogo né então a gente traz aqui algumas 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 formas de relacionamento né a gente tem o relacionamento reativo quando o cliente busca o teu produto em três situações que pode ser a insatisfação ou um pedido de ajuda né ele não sabe alguma coisa sobre aquele teu produto ou teu serviço e quer saber como melhorar ou ele está ligando pra dizer que não está satisfeito o produto ou o serviço não está desempenhando como prometido ele pode estar satisfeito e ele está se ligando pra elogiar raramente acontece mas pode acontecer nesse caso do reativo também e nesse momento ele pode dizer ah eu gostaria de mudar meu plano fazer um pre-grade algo assim ou no pior dos casos a terceira terceira motivo a terceira razão de contato é o cancelamento né quando já é tarde tarde demais então geralmente entre o pedido de ajuda a insatisfação quando ele demonstrou pra você que está insatisfeito e o cancelamento o cliente já deu vários sinais sobre essa insatisfação aqui eu falava um pouquinho do CRM também a gente tem algumas técnicas do help desk service desk e no call center que a gente pode mapear todos os contatos com o cliente buscando sempre apontar o motivo daquele contato importante também no final garantir que a necessidade daquele cliente foi atendida não basta eu atendir o cliente despachei e vou pro próximo da fila não é isso eu vou me certificar que vou encerrar o atendimento a partir do momento que eu identifiquei opa esse cliente teve sua necessidade resolvida com uma pergunta simples sua situação foi resolvida sim ou não já está ok então aqui a gente pode aplicar alguns indicadores não somente da fila do atendimento mas também da satisfação com o produto ou com o atendimento a gente pode utilizar dois indicadores muito conhecidos um deles é NPS que vai de 1 a 10 ou a escala Likert aquelas até 5 estrelas pode utilizar a escala Likert que vai de 1 a 5 quantas estrelas você tem com aquele cliente então esses indicadores você pode buscar também aplicá-los como meta dentro dos departamentos que tem um relacionamento com o cliente então você vai buscar melhorar seu indicador seu índice de atendimento sua qualidade mês a mês então se eu tenho 90% de satisfação no mês seguinte eu vou buscar 95% então você vai trabalhando isso com o seu time do atendimento e tentando identificar os motivos da não satisfação esse que a gente falou agora foi o relacionamento o atendimento reativo quando o cliente busca falar com você o Juney aproveitando ali que falou no helpdesk ouça o cliente veja os sinais que os clientes estão te dando isso aí também chamando para o nosso outro webinar a gente falou bastante sobre empatia então a pessoa que atende o cliente tem que ter empatia porque daí você consegue ter essa percepção fora isso não tem como eu tenho uma pergunta para te fazer não sei se vou te colocar numa fria mas enfim se sim depois a gente se acerta mas falou bastante sobre essas estratégias da captura de clientes entregar conteúdo relevante e tudo mais e tu usou alguns exemplos de provedores de internet sim claro é onde a aplicação é maior mas pode ser só uma pergunta simples e direta ou até dar algum case eu consigo fazer isso em outros segmentos ou apenas nesse não a captura de clientes ela é para qualquer negócio você precisa trabalhar de alguma forma sobre sobre alguma informação hoje você anunciar para a rede social só por anunciar ou patrocinar um anúncio por região ela não é mais efetiva é uma captura de clientes de leads e ela é aplicada a qualquer negócio independente da forma que você vai utilizar um blog com muito conteúdo você impulsiona aquele blog e as pessoas vão se engajando naquilo uma rede de um restaurante com wi-fi vou puxar para o nosso assado aqui um hotspot por exemplo você tem um wi-fi lá para se conectar no wi-fi ela deixa algum dado simples dela o nome telefone o e-mail então você captou essa informação e depois você passa para a parte da nutrição entregando conteúdo relevante para ela enviando um SMS um e-mail direcionando para outros canais que você tem até mesmo para o teu Instagram algo nesse sentido então ela não é só para provedores a captação de leads ela é necessária em todo o negócio que está passando ou que é se transformar digitalmente isso e no hotspot também consigo utilizar em outros segmentos essa estratégia do hotspot qualquer segmento que tem uma internet um wi-fi eu tenho um solucionamento físico eu posso utilizar do hotspot para captar leads foi muito até um caso que a gente não está com tanto tempo mas acho que vale a pena reforçar quando chegou a pandemia muitos estabelecimentos fecharam bares restaurantes atendimento ao público fechou e muitos desses estabelecimentos pelo restaurante pelo perfil que ele é ele não tem a informação sobre o seu cliente quem que ele é um telefone um e-mail porque a pessoa consome paga a conta e vai embora então o hotspot a rede wi-fi ali é um ótimo uma ótima ferramenta para captar lead o nosso cliente que tinha essa solução conseguiu criar campanhas divulgando lá que agora estava atendendo pelo delivery o canal do delivery é esse o telefone do whatsapp que a gente está atendendo é esse aqui então assim é primordial você utilizar essas tecnologias que estão à nossa disposição para que você possa se comunicar de alguma forma com o seu cliente é uma via de mão dupla você dá o acesso à internet para ele você criou toda uma estrutura para que ele sente lá e consiga navegar com qualidade e em troca disso ele te dá uma informação e claro de uma forma muito tranquila transparente sem interferir ali na privacidade do cliente sempre seguindo as normas da LGPD que é a lei geral de produção de dados com a permissão daquele cliente para você se comunicar com ele a partir do momento que ele diz ah não não quero mais receber anúncios ele vai se descadastrar naquela lista que você tem e está tudo certo assim que funciona era essa pergunta que eu ia te fazer também estava tudo adequado à LGPD mas tu já respondeu então leu minha mente mas tu falou uma coisa bem legal o restaurante que eu almoçava regularmente ele fechou e eu penso que ele não sabia quem eu era ele nunca pediu um contato meu ele nunca pediu meu telefone ele nunca pediu nada então e aí eu fiquei pensando poxa se o cara só colocasse alguém na porta pedindo o telefone ou enfim você quer que a gente informe sei lá o nosso cardápio alguma coisa eu teria dado mas isso não teria passado por uma transformação digital ele estaria lá com o bloquinho anotando mas já resolvia mas com a transformação digital ele pode fazer isso de uma forma mais automática e mais escalável né exatamente mais escalável e mais discreta digamos assim e com um barco com certeza com muito mais possibilidade de resultado mas valeu era isso que eu queria ouvir de ti eu estava curioso para saber a aplicação em outro cenário e exatamente talvez não tivesse fechado mais diferente é uma pena até que tenha acontecido isso então é importante nosso papel hoje nesse webinar é também levar um pouquinho das possibilidades das tecnologias que estão disponíveis no mercado elas são acessíveis vocês forem ver CRM não é algo caro você paga por usuário sistema de hotspot não é caro você paga também por licença então é bem tranquilo uma ferramenta de comunicação de SMS uma ferramenta de telefonia integrada elas são muito acessíveis hoje antigamente não você tinha que para você conseguir fazer uma campanha você tinha que ter um espaço reservado na TV no jornal etc então hoje você tem muito mais ferramentas na sua mão elas se conversam muito mais do que antigamente mas as pessoas precisam entender um pouquinho do que elas querem fazer e como funciona para que possam usufruir dela e o nosso papel é fazer com que cada vez mais pessoas saibam como utilizar essas ferramentas como integrar elas como se comunicar então uma ferramenta só muitas vezes não faz a transformação digital por completo você tem todas essas etapas do que eu mostrei para vocês cada uma delas pode ser uma ferramenta diferente na atração a gente usa várias ferramentas na conversão a gente utiliza lá uma ferramenta de marketing na nutrição também a gente utiliza parceiros gates de SMS ferramentas que enviam e-mail então a gente tem toda essa questão e lá na venda e relacionamento com o cliente a gente utiliza um CRM de venda então um CRM que é focado na gestão do cliente da base então são várias etapas são coisas simples tudo ao alcance de todos então a gente consegue automatizar e obviamente não é um gasto é um investimento todo real investido já tem até um cálculo dessa razão não lembro exatamente mas para todo real investido em tecnologia em automações você tem em torno de 3 ou 4 reais de retorno mais ou menos esse número pelo que eu li recentemente eu acho que a gente está com alguns minutinhos ainda Sandro posso posso falar um pouquinho sobre o pode 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 tocar Juley porque a gente está bem legal eu pelo menos me identifico muito com o que você está falando eu acredito que o pessoal que está assistindo com a gente também a Lara também está coletando aqui perguntas depois a gente vai deixar um espacinho também para responder o pessoal até não comentei mas deixem suas perguntas eu acredito que já tenho e a gente vai estar interagindo aqui com o Juley para isso perfeito a gente falou do relacionamento ele reativa quando o cliente te busca mas hoje nos dias atuais isso não é mais o ideal o ideal é que a gente esteja buscando o cliente o tempo todo não é buscando ficar ligando para ele sem motivo nenhum a gente vai buscar o melhor para o nosso cliente buscar com que ele atinja o sucesso então é muito falado nos dias de hoje o Customer Success o UCS ela é uma cultura ela não é um departamento ela é uma cultura que ela é focada na experiência do cliente a gente vive hoje na era da experiência não sei se vocês já leram sobre mas a gente vive na era da experiência e tem uma pesquisa da Epson lá de 2018 indicava então que 80% dos consumidores eles estão propensos a comprar de empresas que forneçam uma experiência personalizada então eles buscam a individualidade e como é que a gente vai criar uma experiência personalizada tem tanto cliente como é que eu vou criar uma experiência personalizada para cada um deles na verdade você não vai criar uma experiência para cada indivíduo você vai criar uma experiência para cada perfil de cliente e como é que a gente vai conhecer o perfil desse cliente através das perguntas como a gente falou lá no começo dando até mesmo assim vou utilizar a mídia descentralizada vou fazer um post no Instagram vou fazer uma perguntinha você gostou dessa novidade ou você costuma jogar joga online sim ou não então você vai fazendo essas perguntas você vai entendendo que as pessoas que te seguem que te acompanham o perfil que elas têm então você vai moldando os próximos conteúdos os próximos produtos a essa realidade então aqui aqui no sul a gente tem um ditado não sei se o Sandro conhece mas a gente diz que não dá para colocar todo mundo no balaia de gato balaia de gato porque ali é uma confusão desorde então é aquela comunicação não assertiva se eu comunicar para todo mundo da mesma forma eu acabo atingindo um número menor de pessoas para cada público que eu quero conversar eu preciso me comunicar de uma forma diferente e onde é que a cultura do sucesso do cliente faz sentido então nesse caso bom qualquer empresa de prestação de serviço na grande maioria que possui na venda a recorrência hoje praticamente qualquer negócio posso dizer que é recorrência um restaurante é recorrência também porque eu quero que a pessoa vá almoçar todos os dias toda semana todo final de semana lá no meu restaurante então a gente busca a recorrência então e manter aquele cliente na base é tão importante também como adquirir novos a gente falando aqui de software como serviço que é o nosso caso o caso da Ativa também e até mesmo o caso do provedor de internet então manter ele na base é primordial isso não sei se o pessoal que está ouvindo soa familiar para vocês manter o cliente na base então trabalhar a cultura do CS não é apenas criar um departamento na tua empresa dizer assim agora a gente tem um analista de CS um gerente um diretor e esse aqui esse diretor aqui e esse é o time de CS não CS é uma metodologia ela exige mudar a orientação a empresa como um todo ele vai de cima para baixo e aqui a gente fala também de uma mudança na tradição onde a gente ia lá do produto e do serviço e passa até a orientar ela para a busca de novos clientes e buscar que esses clientes tenham sucesso com o produto que você está ofertando então o cliente passa a ser o centro passa a ser o objetivo maior é o sucesso daquele cliente então durante muito tempo as empresas elas focavam nos dois processos que era desenvolver o produto e vender o produto desenvolver o produto e vender o produto se eu vendo eu produzo mais se eu produzo mais eu tenho que vender então o melhor dizendo a gente fazendo com a realidade do ISP a gente focava em instalar caixa nos postes construir mais rede e ativar cliente agora expandir a rede vou ativar mais cliente perdi cliente vou ter que ativar mais cliente então era muito focado nesses pilares instalar construir rede e reter ele ficava com o segundo plano e tem uma frase agora nessa era da informação nossa obrigação com fornecedores é orientar o sucesso do cliente então por questões muito óbvias o seu cliente ele cresce se ele atinge os objetivos dele através do serviço do produto que você está ofertando no caso aqui saindo um pouquinho do provedor se eu forneço um bom almoço num custo acessível o meu cliente está atingindo o objetivo dele que era almoçar fora de casa tendo melhor custo-benefício então a gente tem que focar na satisfação dele e se a satisfação dele é garantida ele volta sempre ele cresce também você cresce junto com ele então você tem que buscar com que todo mundo ganhe nesse caso e por que que agora só depois de desde que existe o comércio a venda o serviço por que agora que a gente fala dessa prática de CS por que que agora nos últimos anos ela ficou muito mais popular é porque agora o cliente é muito mais exigente a gente tem uma infinidade de opções no mercado então é necessário também evidenciar o diferencial que você tem diferencial da sua empresa perante aos concorrentes e também além disso é necessário que você faça as provas sociais pessoas que estão satisfeitas indiquem você para outros amigos então é isso que a gente busca através da cultura do CS também e como o cliente também tem um grande número de opções no mercado e também de outros negócios que estão cada vez mais digitais então é possível contratar por exemplo eu estou no provedor A e ir para o provedor B eu nem preciso sair mais de casa então com poucos cliques você muda de serviço então é muito importante que o seu cliente esteja fidelizado aqui para que você não tenha um churn muito alto e assim por dia e também como veio os desafios para você manter um cliente os desafios do seu cliente também aumentarem então ele precisa não precisa mais de um fornecedor que vem do serviço ao dele precisa de um parceiro então ele precisa que quem está junto com ele a sua cartela de contas que ele precisa pagar sejam empresas que beneficiam ele de alguma forma além daquele serviço ou que ajudam ele a crescer que façam ele otimizar melhor o tempo otimizar melhor o seu uso daquele serviço e assim por diante então serve para qualquer negócio o cliente ele busca seu cliente ele busca em você um parceiro em que ele possa contar não é só a questão de preço ele busca alguém que ele confia que ele sabe que está junto com ele para o que deve e quando a gente tem uma carteira de clientes a gente pode passar por algum momento daquele efeito do balde furado que a gente gosta de falar aqui que é ocasionado pelo churn que é a perda de clientes então quando as vendas estão muito altas muitas vezes a gente não percebe esse efeito entra cliente entra cliente na base e da mesma forma que entra você perde então você precisa reter esse cliente então hoje a gente está naquela era do roubo a monte como diz o Lúdio Porto Alegre nosso amigo aqui o cliente ele migra de um provedor para outro por alguns megas por 5 megas por 5 reais a menos na mensalidade e assim por diante mas isso isso só ocorre se ele já não estiver fidelizado contigo se você entrega o mesmo que todos realmente o preço vai ser o que vai fazer ele decidir por um por A ou por B e por onde que a gente vai começar a construir essa 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 cultura de CES primeiro precisa pilar primeiro de tudo é definir o que é sucesso para o seu cliente então mais uma vez aqui a gente vai usar aquele poder da pergunta descobrir o que é ter sucesso com o seu produto seu serviço para aquele cliente faça essa pesquisa pergunte o que é ter sucesso para você quando utiliza o nosso provedor o que é ter sucesso para você quando vem até nosso restaurante pode mudar um pouquinho a pergunta como você se satisfaz o que o que te traz ao nosso estabelecimento por que você escolheu o nosso estabelecimento perante ao outro é tentar identificar o que o que tem valor para aquele mercado que você atende né alguns exemplos aqui é pegar o wi-fi em toda casa não travar meus vídeos no youtube enquanto tem toda a família em casa visita e assim por diante né que feio é você querer passar alguma coisa na tv quando tem visita ah parou minha internet aqui você já fala mal para todo mundo que está lá então ele busca aprovação social opa minha internet é melhor dos meus amigos e assim por diante né pode ser para quem tem filhos em casa bloquear um conteúdo adulto então ofertar esse tipo de serviço entender se para aquele perfil faz sentido ou não né ou até mesmo para aquele cliente cliente comercial que é garantir que todos os clientes que chegarem no estabelecimento se conectem no wi-fi e assim por diante né então a gente tem tentar entender o que é o sucesso para cada um desses perfis que a gente vem se relacionando né tendo mapeado então o que é sucesso para aquele cliente a nossa base ela é segmentada por perfil e os motivos do sucesso para cada um dele torna mais fácil então você trabalhar para garantir o sucesso dele e consequentemente a retenção então evidentemente a partir do momento que você sabe o que é sucesso para ele você vai começar a articular internamente a sua equipe para entregar aquele benefício para ele você vai criar um time de análise um time de retenção de clientes um time de visita técnica para entender como é que ele está usando o seu serviço e assim personalizar ele é importante também olhar para o cliente e trabalhar o sucesso dele aqui na Easy todas as áreas trabalham juntas para alcançar esse objetivo então desde que a gente tenha a captação naquele lead a gente já começa a pesquisar o que esse lead faz por que ele chegou até nós como é que ele chegou até nós que problemas ele está tentando resolver com a nossa solução a gente tenta olhar dentro das soluções que a gente tem nos serviços você pode usar isso, isso, isso que vai resolver essa situação ou até mesmo a gente dar ideias olha, talvez você pode fazer dessa forma ou a gente não só dá ideias mas indica olha, se você fizer dessa forma você vai ter o melhor resultado você vai captar mais índices se você colocar um anúncio aqui muito poluído você não vai atingir o seu cliente seja mais simplista aqui, vamos lá a gente vai orientando o nosso cliente na melhor utilização a gente vai acompanhando ele então tem encontros marcados a gente tenta sempre periodicamente falar com esse cliente né de uma forma muito mais ativa em qualquer serviço é assim também você pode separar a sua base grande que seja em carteiras então você coloca ah, essa carteira que é responsabilidade dessa equipe ou dessa pessoa de manter esse relacionamento com o cliente de estar conversando com ele entendendo se faz sentido aqui que você está ofertando está resolvendo o problema dele se a gente parte da premissa que o produto que você tem é o bom o suficiente para o cliente o restante é relacionamento é processo é acompanhamento né você não pode perder o cliente por falha na comunicação você não pode perder o cliente por falta de relacionamento ou até mesmo de como você mesmo falou da empatia daquela pessoa que está do outro lado entender o que o cliente está passando se colocar no lugar dele olhar com os mesmos olhos dele para aquela situação e resolver de fato a situação a gente vê muitos casos de provedores que chega assim ah, está aqui a fibra está aqui a uniu daqui para frente é contigo não é que está errado a estratégia né daquele negócio e focar no volume mas se você quer entregar uma experiência para o cliente você tem que ir um pouco além onde é que você vai onde é que você assiste os seus vídeos é na TV aqui vou conectar a TV no seu roteador opa onde é que você utiliza você costuma utilizar a internet no quarto vamos verificar se no quarto está chegando o sinal do wi-fi e assim por diante depois da ativação alguém outra pessoa ligar para esse cliente por exemplo perguntando como é que foi a ativação os técnicos foram atenciosos com você como é que ficou a qualidade do serviço está satisfeito o plano está ok você olha entender né e se você tiver ferramentas para acompanhar isso marcar olha liguei para o cliente hoje aqui de três meses vou ligar de novo perguntar para ele se está tudo bem ah agora surgiu um plano nossa um custo-benefício muito melhor para ele vou ofertar para ele vou mandar para ele aqui o cardzinho desse plano não só upgrade de valor para cima mas se você tem uma condição melhor para o cliente por que não ofertar para o seu cliente também então é muito mais nesse sentido a parte do CS do sucesso do cliente no provedor é esse também para outros negócios a gente tem que analisar cada caso o que é o sucesso para ele e buscar esse sucesso trabalhar a cultura da sua empresa do seu time focado em resolver a situação para ele entregar valor aí assim você vai ter um cliente muito satisfeito que vai te indicar que vai ser teu parceiro que você se torna amigo dele de verdade então acho que a gente passou bastante do tempo aqui uns 20 minutinhos mas o que eu tinha preparado para vocês era mais ou menos isso daqui espero que tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho na estrutura de vocês internos de atendimento de captação e retenção de clientes e se tiver alguma pergunta Sandro manda para a gente então Junei realmente estamos no nosso tempo mas cara acho que fica bem tranquilo porque foi excelente eu mesmo fiquei ansioso aqui para vários momentos te interromper mas eu não vou deixar o Junei tocar lá porque senão a gente vai ter três horas de webinar aqui mas só para finalizar eu tenho algumas perguntas que o pessoal mandou aqui já me entregaram eu vou te fazer mas tipo assim fazer aquele checklist do que a gente viu no webinar do que é sucesso do cliente transformação digital falou coisas agora no final bem interessante e que não tem uma tecnologia diretamente envolvida e é uma transformação por exemplo tu falou do onboarding então o cliente virou cliente dessa empresa da Easy Out de qualquer outra empresa e ele tem um acompanhamento dessa jornada de implantação tu vai ter um especialista que vai ajudar ele a entender isso é estar preocupado com o sucesso do cliente tu falou ali também no exemplo do provedor perguntar se a internet pega aqui pega lá além dos N canais de broadcast e um deles é os grupos de whatsapp a gente pode estar falando de um condomínio residencial com sei lá 100 moradores 50 moradores não importa e nem todo mundo está usando às vezes a mesma internet então se tu tiver uma boa experiência com o teu serviço e outros falarem mal de um serviço tu vai passar naquele grupo a tua experiência positiva então é muito importante é muito importante estar preocupado com a experiência do cliente sucesso do cliente porque tem muitos canais para disseminar essa informação então aqui listando onboarding acompanhamento preocupado com o sucesso do cliente são coisas que mesmo assim pode perder um cliente pode pode perder por preço pode mas perca por onde pode perder não dê outros motivos acho que é mais ou menos isso Junei daí a gente pode ir para as perguntas você quer complementar alguma coisa não é exatamente isso olha aí deu uma travada no Junei na finaleira mas o bom é com o Junei será o problema não é com o Junei vamos dar mais uma seguradinha porque da parte do Junei ele já finalizou mas as perguntas que eu tinha eram para o Junei então vou precisar do Junei aqui para para responder temos aqui a do Rodolfo seria possível integrar o Easy Out com o nosso PABX essa aqui eu sei a resposta mas eu vou esperar o Junei aqui então enquanto a gente aguarda o Junei eu vou ler uma outra que talvez eu consiga ajudar o Junei voltou voltou o Junei não então dentro da realidade de transformação digital como vender mais eu acho que vou dar vou responder aqui pela Junei a minha percepção tudo isso que a gente falou o principal é realmente estar olhando para os processos nossa pergunta foi da Lízia e a gente está olhando para os nossos processos e ver e sabendo que o consumidor mudou o nosso cliente mudou então é extremamente importante a gente estar adaptando a nossa jornada o Junei que bom que tu voltou eu estava respondendo por ti algumas perguntas depois eu só ia te mandar para tu assinar mas enfim eu tenho algumas percepções sobre isso mas como a pergunta é para ti vamos deixar para eu responder qualquer coisa eu contribuo a Lízia pergunta dentro da realidade de transformação digital como vender mais bom dentro da realidade da transformação digital vender mais envolve você colocar processo na sua venda você colocar metas dentro do seu time do seu time comercial metas de alcance também das suas campanhas que você definir bom não adianta eu querer vender para 10 pessoas se eu atinjo 5 o primeiro passo é eu buscar atingir o maior número de pessoas com relevância possível e a partir disso você tem mais leads para trabalhar e você vai colocar método na sua venda o que é método na sua venda é estruturar seu time comercial as pessoas que vendem de uma forma que aplique em técnica tira dúvida eu conheço um método que talvez não seja o ideal para todos os negócios mas é o aponte pesquisem aí esse método mas a princípio você tem uma abordagem positiva você tira dúvidas do cliente você informa todos os diferenciais da sua solução do seu produto e tudo mais e depois você tenta converter ele o mais rápido possível porque ele já chegou até você com a intenção de compra se ele já está com a intenção de compra você não pode deixar ele embora sem fazer negócio contigo se você identificou que o seu produto ou sua solução é a melhor não tem porque ele não fechar contigo isso é método você precisa aplicar método no teu time comercial agora se você vende se você tem um serviço como um restaurante um serviço sob demanda nesse caso que não é uma recorrência não é um contrato você tem que ser conhecido na tua cidade na tua região por alguma característica eu vou focar em ser o melhor ter o melhor buffet da cidade buffet livre da cidade então as pessoas você precisa além de ser você precisa fazer com que as pessoas saibam quem você é então vender mais vai muito disso primeiro você tem que primeiro você tem que ter a estrutura para atender a demanda primeiro de tudo se prepare para ela porque se você não tiver preparado você vai fazer uma boa venda uma única vez depois disso você não vende mais porque ocorre aquele marchinho ao contrário acaba se disseminando não, aquele restaurante não é o melhor não está dizendo que é o melhor mas não é o melhor não repõe o buffet a comida está fria e isso por diante mas se você comunicou de forma assertiva você deixou claro para todo mundo qual é o teu posicionamento e você estava preparado para atender esse posicionamento é sucesso as coisas dão certo então quanto mais pessoas você alcançar busca alcançar as pessoas saiba onde elas vão aquela questão da identificação do perfil de como se comunicar com elas é muito importante então não adianta a gente fazer o mesmo e querer os mesmos resultados a gente precisa buscar inovar a gente precisa ir além a gente precisa se movimentar a gente estava vendo aqui uma crônica não vai dar tempo para a gente falar dela mas eu ficar sentado esperando o cliente chegar até mim de braços cruzados não vai me trazer resultado né é legal falou aqui bem interessante prepare-se e divulgue porque se tu divulgar e depois a pessoa chegar para comprar e ter fila ou chegar na hora de servir e faltou a comida acabou acabou o cliente o Rodolfo Lopes esse aqui é legal seria possível integrar o Easy Out com o nosso PABX de forma que assim que o prospect se desconectar do Wi-Fi o PABX ligue automaticamente para esse prospect legal pergunta bem elaborada vamos lá nós iniciamos uma conversa né Sandro há uns 30 dias atrás de formas que a gente pudesse somar as nossas funcionalidades então a gente está estudando algumas integrações sim não somente para ligação mas para outras situações né e a partir disso a gente vai começar a validar o sucesso do cliente o que é sucesso para o nosso cliente então essa tua pergunta fez muito sentido porque a gente já faz algo similar com o SMS a pessoa se desconectou do Wi-Fi ou se conectou a partir de um período você já envia um SMS automaticamente essa questão da ligação né pode ser uma URA-REPR algo assim se a YouTube conhece mais a área de telefone a gente pode estudar sim desde que faça sentido para os nossos clientes se para eles sucesso é que os clientes recebam uma ligação isso é tecnicamente possível vai trazer resultado a gente vai estudar aqui vai trazer algo para vocês tá então nessa eu vou te ajudar eu não sei o PABX do Rodolfo não sei se é cliente da Nativ mas em cima do que tu acabou de me responder aqui sobre o SMS eu te digo sim é possível Rodolfo e é exatamente isso é legal porque eu ia comentar aqui tem mais uma pergunta que muitos clientes vieram me perguntar o que que vocês e a Easy Out estão fazendo eu quero saber eu te aguardo dia 25 e aguardem podem conversar com a gente que é bem nessa linha do que o o Junei tá explicando aqui mas claro né pensando no sucesso e naquilo que faz sentido para o seu cliente não vamos sair ligando para todo mundo se não fizer sentido então talvez talvez fazer as perguntinhas certas lá e daí entrar em contato também pode ser uma estratégia porque daí tu vai colocar o teu colaborador na cara do gol ele já vai estar com o cliente então se o cliente daqui a pouco tá na com uma tendência certa por exemplo simplesmente tá no mapa de cobertura daquele daquele provedor isso faz bastante sentido a Laura Borba quer saber como implementar a transformação digital e quais as principais vantagens essa foi a última pergunta aqui Junei as principais vantagens da digitalização da digitalização falando da digitalização lá no comecinho a gente falou um pouquinho sobre sobre processos e por que que a transformação digital ela é importante o objetivo é a gente maximizar os resultados né então através da tecnologia a gente sabe que muitas tarefas que exigiriam várias pessoas num departamento eu posso integrar cada vez mais essas situações e garantir com que eu tenha mais escalabilidade um exemplo muito prático aqui dentro da 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 a gente utiliza um CRM de marketing então a gente faz com que todos os nossos leads caiam nele é a partir dali eu vou trabalhar a nutrição desse lead a partir do momento que ele chegou a uma certa evolução automaticamente não tem uma pessoa que vai lá dizendo assim opa esse lead agora ele tem dois pontos esse lead tem três pontos não é baseado em algumas métricas interações conversas e tudo mais mesmo que o nosso assistente nosso agente comercial fale com ele ele pode ir lá a partir da conversa identifiquei que esse lead tem um potencial para ser cliente vai marcar lá então você vai automatizando o processo você vai ganhando escalabilidade fechei a venda com um cliente tá no caso de serviço precisa ter um contrato esse contrato como é que era feito anteriormente eu pegava um contrato imprimia na impressora assinava aqui pegava as testemunhas pegava aquele contrato levava no correio em duas vias três vias ligava para a pessoa a pessoa assinava me devolvia eu gastava tempo folha agredindo o meio ambiente gastava tempo de ir até o correio o cliente tinha que aguardar assinar então antes dele assinar ainda não podia muitas vezes ativar o serviço faturar o cliente assim por diante porque não tinha o contrato exigente e agora você tem várias ferramentas que você pode usar para assinatura eletrônica você tem o arquivo do contrato gerado no teu CRM gerado no teu RP de venda com a ferramenta com todas as informações das partes você envia para o cliente ele aceita a partir do aceite você já dispara um e-mail de obrigado para ele olha que legal agora você é nosso cliente agora a gente vai conseguir transformar sua vida mais easy o próximo passo é esse e esse informe nesse e-mail de boas-vindas já os próximos passos já dispara um e-mail para o time de CS da ativação do onboard o time de CS já tem ali opa chegou um novo cliente vou agora seguir meu processo então vai depender muito de cada negócio como fazer e as vantagens elas são imensas no sentido de você automatizar processos que você pode então deixar de gastar seu tempo com aquela tarefa muito mais manual para você dedicar tempo com estratégia com dedicar tempo ouvir clientes dedicar tempo em construir o seu produto ou dedicar tempo ainda em melhorar o processo interno então acho que a principal vantagem é você poder automatizar tarefas que você antes fazia de uma forma manual e além disso você focar naquele processo que vai te dar mais escalabilidade e poder mensurar isso acho que o mais importante é isso no manual você tem mais dificuldade de mensurar e quando você está digitalizado está informatizado mensurar as coisas fica muito mais simples Fogo de bola seu Juney respondido todos eu vou pedir para o Gelson conseguir colocar o contato do Juney aí na tela dividido com a gente senão me tira daí a gente fica o pessoal pode ter o contato do Juney embora esse out super conhecido está na tela aí agora Juney eu vou fazer uns avisos finais aqui mas antes eu queria te pedir para fazer um fechamento aí te agradecer pela tua disponibilidade desde a primeira vez que eu falei contigo sobre cara tem tem muito a ver com tem muito transformação digital tem muito a ver com o que o pessoal está buscando na parte exatamente de hoje desse momento de catar e reter e trabalhar sucesso com cliente vamos fazer um webinar e eu não ouvi nenhum depois a gente se fala foi na hora vamos embora então cara te agradeço vocês da Easy Out são parceiros nossos a gente já se encontrou em outros eventos é sempre um prazer dividir o stand dividir a mesa dividir as conversas aí com vocês e bora para o próximo evento aí que a gente vai se encontrar e trocar mais experiência aí Juney foi de volta Sandro muito obrigado pelo convite foi uma honra estar com você com a equipe toda dividindo esse tempinho sei que é tudo muito corrido mas para amigos como vocês quando o assunto também faz sentido para nós não tinha como dizer não como falei lá no comecinho a gente vive a transformação digital e agradeço muito por essa oportunidade de estar presente no aniversário do Nativ é uma grande honra para nós aqui parabéns também porque eu sei que a Nativ compartilha também dos mesmos valores do que a gente por isso a gente sempre está próximo então obrigado mais uma vez a atenção também de vocês e de todo mundo que esteve com a gente durante essa tarde um abraço obrigadão Junei abraço só para o pessoal não deixar de passar essas informações aqui então acompanhe os nossos conteúdos nas nossas redes sociais essa webinar vai ficar gravado lá está no nosso canal no youtube já disse assim coloque os ative o sininho lá para a gente avisar dos novos conteúdos e assim já está publicado a Nativ lança hoje também o seu vídeo institucional então em primeira mão passo para vocês lá e convido vocês a assistirem o vídeo que a gente fez com bastante dedicação aí mostrando um pouco do nosso time do nosso trabalho e enfim agradeço a quem acompanhou aqui muito obrigado pessoal e aí e aí Obrigado.